Ó Senhora Aparecida Previdos, proteção dos inocentes Nobre vida e ignorância Que neste mundo existe Miséria, violência e fome Nossa verdade mais triste Ó Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção na minha vida Ó Senhora Aparecida Olha pra nossas crianças Nosso futuro inocente Precisa de esperança Precisa crescer na vida Em graça e sabedoria Dorme sono de menino E acordar um novo dia Não existe amanhã Se hoje morre e agora Estamos de coração Em tuas mãos Virgem Senhora Ó Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção na minha vida Ó Senhora Aparecida Ó Senhora Aparecida Não nos deixe interesse Somos um povo que sonha Um povo que reza e que crê Acenda a luz da esperança Aos pobres que nada tem Mostre que a maior riqueza É viver fazendo o bem Não permita que o homem Possa se afastar de Deus Cuida Mãe Aparecida Dos humildes filhos teus Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção na minha vida Ó Senhora Aparecida Que está tão perto do Pai Me responda por favor Pra onde este mundo vai Mostre a mágica da vida E a força do perdão O que devemos fazer Pra ganhar a salvação Porque eu não sei rezar Foi que eu fiz esta canção Oh Mãe aceite meu canto Como minha oração Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção na minha vida Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção na minha vida Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção na minha vida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção na minha vida Senhora Aparecida